E fala aí galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje vamos estar fazendo uma breve análise desse conversor aqui de imagem, tá? O AV2HDMI 1080p Scaler, tá? Ele é um adaptador que eu ganhei de um inscrito do canal chamado Daniel, salve pro Daniel aí, que já tem um tempinho, estou utilizando ele há bastante tempo nas lives que eu faço aí toda quinta e sexta e sábado às nove horas da noite, tá? E eu utilizei ele em diversos tipos de videogame que eu tenho na minha coleção, né? Mais ou menos 14 videogames. E eu acho que eu tenho propriedade bastante pra trazer pra vocês aqui uma breve análise sobre esses conversores aí que a gente vê na internet, né? Não só sobre esse aqui, mas sobre diversos conversores que é a AV2HDMI, né? Que promete fazer um upscaler de 1080p, né? Então vamos estar conversando hoje sobre ele. Espero que vocês gostem do vídeo, beleza pessoal? Então deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e me sigam no Instagram, arroba doizoconsumidor, beleza pessoal? Não se esqueça pessoal do nosso grupo do WhatsApp, tá? Você pode estar entrando aí no link na descrição, você pode conversar comigo e também com outros inscritos aí do canal, beleza? Então pessoal, como eu falei pra vocês, eu ganhei esse conversor aqui de um inscrito do canal, o Daniel, tá? Ele utilizava esse conversor aqui pra jogar na televisão dele, no Playstation 2 e outros videogames que ele tinha na coleção. E ele viu a necessidade de me dar de presente, né? Porque eu tava fazendo lives no canal, eu tava utilizando uma placa de captura que é a Easy Cap. Eu acabei comprando uma placa de captura HDMI e venho acalhar muito esse conversor aqui, né? Eu agradeço muito ao Daniel, oportunidade de presente, esse conversor de imagem aqui. E pessoal, eu tô aqui pra mostrar pra vocês alguns pontos positivos e negativos desse conversor, né? Então às vezes o que você procura, você não deve encontrar neste conversor, né? Ou seja qualquer outro modelo de AV2HDMI, tá? Então pessoal, vamos mostrar aqui. Então pra começar, ele tem as entradas de cabo composto, né? A amarela, a branca e a vermelha. Também tem a entrada S-Video, né? Que algumas televisões de tubo possuem. Não são tantas, mas algumas tem, tá? Eu não tenho aqui em casa nenhum cabo de videogame que tenha entrado S-Video. Então eu não pude testar a imagem em S-Video, beleza? Vindo aqui pra o outro lado, a gente já consegue ver aqui alguns botões. Olha só pra começar. Pra começar, nós temos aqui o botão que seleciona 720p ou 1080p, tá? Você aperta o botão e você consegue trocar a imagem, tá? Esse segundo botão, ele muda pra saída de cabo composto ou saída S-Video, tá? Que é aqui de trás, como eu mostrei pra vocês. Aqui do lado, temos a Output, que é a saída HDMI, que é onde você vai conectar na sua placa de captura ou televisão. Aqui é a entrada de áudio, onde você pode colocar uma caixinha de som, você pode botar seus fones de ouvido, tá bom? E por último, a entrada aí da sua fonte. No caso de 5 volts, que é necessário pra você conseguir ligar essa placa, tá? Ele veio junto, essa daqui, que o Daniel também comprou por fora. Mas como é 5 volts, eu acredito que você até com um carregador de celular você consiga. Porém, você precisar de uma pinagem dessa daqui, por exemplo, ele comprou esse adaptador junto com o carregador, né? Então, como vocês podem ver, olha, acaba fazendo essa montagem aqui pra vocês conseguirem ligar ela. Então você, apenas espetando aqui, ela vai ligar essa luzinha azul, mostrando que a placa está ligada, tá? Uma coisa que eu percebi é que ela esquenta bastante, então eu não aconselho você deixar ela ligada lá, jogada do lado, quando você não for mais usar ela, né? Eu aconselho você sempre desligar ela pra ela poder esfriar, né? Eu percebi que ela esquenta bastante, tá bom? Então, pra começar, pessoal, uma coisa que eu percebi, se você é um cara que coleciona games retrô, e a sua ideia é converter a imagem do seu game retrô em 1080p, não é bem por aí que você vai conseguir fazer com essa placa aqui, tá? Pra começar, se você possui um videogame retrô, seja ele um Super Nintendo, um Master System, Mega Drive, esses videogames antigos que utilizam a imagem de cabo composto dos anos 90, se você tiver ele versão brasileira, como pode dizer assim, por exemplo, Super Nintendo Gradiente, Playtronic, entendeu? E é claro que as versões brasileiras, pra quem não sabe, ela tem a transcodificação chamada de PAL-M, tá? Essa transcodificação é brasileira, porque antigamente as TVs de tubo tinham essa transcodificação, então se você quisesse que a imagem saísse direito na TV de tubo antigamente, você tinha que ter esse conversor. Então, quando as empresas lançavam as versões brasileiras dos consoles, tinha que vir obrigatoriamente nessa imagem PAL-M, né? Tanto que existe muito console por aí, Super Nintendo, Nintendo 64, que eles veem americanos, e os técnicos antigamente faziam a conversão para o PAL-M, para poder funcionar na nossa televisão, tá? Eu já vou falar pra vocês, esse conversor aqui, ele não detecta a transcodificação brasileira, a PAL-M, tá? Só detecta a versão PAL-M, e a MTSC americana. Então, se você quiser jogar um game retrô, com esse adaptador aqui, você vai precisar de um aparelho, né, americano, que tenha saído a ONTSC, de transcodificação, ou a PAL europeia, tá? Eu sei disso porque eu testei com o meu Super Nintendo, ele até então era PAL-M, aparentemente esse problema, inclusive, eu tenho vídeo no canal aí, que eu fiz a transcodificação do meu Super Nintendo para americano, para ele conseguir dar imagem com cores no conversor, tá bom? Então, pessoal, resumindo, resumidamente, para você conseguir imagem com cor, se você for jogar um game retrô, você vai precisar de um game americano, com a transcodificação de TSC, ou um europeu PAL, beleza? Bom, outro ponto que é interessante, vai valer do que você está procurando, de um conversor, é que esse conversor aqui, ele faz a conversão do AV para o HDMI. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vou ligar aqui o Super Nintendo. Então, a ideia, né, a premissa, é que a gente consiga uma imagem superior do Super Nintendo, a gente consiga uma resolução melhor, sem aqueles entrelaçados, sem aqueles borrões de um videogame antigo, e infelizmente essa placa de captura, ela não faz isso. O que ela faz? Ela traz a imagem do cabo composto para o HDMI. Ela não faz um upscale, ele, ah, mas Luiz, aqui em cima tem a opção da gente poder setar para 720p ou 1080p. Sim, tem, mas isso só muda a largura da tela, o ajuste da tela. Você não consegue uma imagem realmente HD desse conversor de imagem, tá? Poucos videogames ficaram com uma imagem interessante, tá? Eu tenho aqui alguns aqui, a exemplo disso, o Nintendo Wii, no cabo composto ficou legal, o Dreamcast ficou legal no cabo composto, o Xbox Clássico até que ficou também legal no cabo composto. Videogames que tem, que são, vamos dizer assim, dos anos 2000, para cima, eles ficaram com a imagem interessante, né? Porque eles têm gráficos em 3D, mais bem definidos do que os games retro, então por isso a imagem fica mais interessante, tá? O que eu achei mais bonito, a exemplo disso foi o Dreamcast. Então, pessoal, é uma questão que é interessante de ser constrada, por quê? Alguns videogames, por exemplo, os que eu citei mesmo, o Nintendo Wii, Playstation 2, o Xbox Clássico, eles são videogames que eles têm os seus próprios sets de configuração de imagem. Por exemplo, no Playstation 2 você consegue chegar até 480p ou até 1080i usando o OPL. O Nintendo Wii você chega a 480p widescreen, no Xbox Clássico, você consegue chegar a 1080i nativo com o Progressive Scan, então a imagem fica muito louca, fica muito top mesmo. Porém, como eu posso explicar para vocês, como você está utilizando uma entrada, um cabo composto, para poder fazer a imagem sair em HDMI, o videogame não reconhece que ele está sendo utilizado um cabo, vamos dizer assim, componente, tá bom? Aqui, exemplo disso, eu tenho aqui alguns cabos componentes, olha só, esse aqui é do Playstation 2, você pode ver que tem várias entradas, esse aqui também é do Nintendo Wii, olha, ele tem várias entradas, ele é bem diferente do cabo composto, que só tem 3 vias, enquanto esse aqui tem... Então, digamos que para o videogame detectar que ele está sendo... que está sendo exigida dele uma melhoria de imagem, ele precisa saber que tem um cabo específico sendo conectado a ele, e ele não detecta esse conversor porque você está utilizando sempre nele um cabo composto. Então, se você quiser uma melhor imagem, você quiser selecionar se você quer 720p, se você quer 1080i, se você quer ativar widescreen, essas coisas, você precisa de um cabo componente. O que eu indicaria para você é utilizar um conversor componente para HDMI, por exemplo, esse tipo de conversor ajudaria muito você porque aí você conseguiria meio que, entre aspas, ativar essas configurações que você consegue fazer no videogame. Assim como eu já trouxe no canal do Xbox clássico, que você conseguir ativar, como eu falei para vocês antes, o Progressive Scan em 1080i utilizando o cabo componente. Então, existem esses quesitos. A não ser que também você tenha que comprar aqueles famosos conversores, o PS2 to HDMI, o Wii to HDMI, tem também o da Bitfunk, que é para o Xbox clássico, né? E eles você tem que comprar separado desse conversor aqui. A ideia desse conversor, na minha opinião, é para você que tem uma televisão que tem poucas saídas de cabo, por exemplo, só tem um HDMI, só tem um componente. Então, você comprar esse conversor aqui para você conseguir encaixar qualquer game retrô na sua televisão, ele até que é válido. Porém, a imagem dele não vai sair tão legal. Ele não vai fazer o real, a real conversão para 1080p. Existem muitos outros adaptadores para você que é do retrô, por exemplo, o Retroscale, dentre outros conversores, que eles conseguem trazer para você uma imagem melhor. E existem cabos específicos para videogames específicos, em que eles vão trazer melhorias, assim como eu mostrei para vocês aqui, dos cabos componentes que eu possuo na minha coleção. Beleza, pessoal? Então, no quesito de recomendação, se você for comprar um adaptador desse, compre na premissa de você poder só utilizar aparelhos que sejam compostos na sua televisão, tá? E caso você queira uma melhor imagem, infelizmente, eu aconselho a vocês a adquirir, por exemplo, um Retroscale, ou você comprar, assim como eu fiz, vários cabos componentes para você conseguir tirar o melhor da imagem na sua televisão. É claro que a sua televisão tem que ser compatível com o componente, beleza? Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu ia agradecer o Daniel pelo presente que ele me deu. Eu estou utilizando direto nas lives. E é claro, pessoal, estamos fazendo lives aí no canal. Toda quinta, sexta e sábado, a partir das nove da noite. Se você está vendo esse vídeo na quarta-feira, que é a data de lançamento desse vídeo, amanhã, quinta-feira, às nove horas da noite, eu estou fazendo live. Então, não perca aí, pessoal. Entra no grupo do WhatsApp, que eu sempre libero lá. Na aba Comunidade também, eu sempre libero quando estou fazendo live. E no meu Instagram, também costuma liberar. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Me sigam no Instagram, arroba Luiz O Consumidor. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, 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 tchau